Eu vou tocar o meu forró Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta o pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta o pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança Só se repara Uhul! Amigo Romário Ciclê E a galera do Babel da Rio tá aqui Arrancha, arrancha Alô, Chica! Uhul! Uhul! Alô, Curtinho! Brigadão, brigadão Baby, 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 uhul! Ela chega na festa, vestido com latim Mostrando seu talento, decente Pegar e ver Quem sabe faz ao vivo Ela não dança, ela dá a mão E a galera ainda vai espalhar Abra a rodada e abre o paredão O braço chega, tem-me como bom Ela vai, vai, vai A bebezinha desce A bebezinha desce A bebezinha desce Fica com ela, desce Beijo e é só A bebezinha desce Desce, desce, desce A bebezinha só Só, só, só A bebezinha desce Desce, desce, desce Fica com ela, desce Legenda Adriana Zanotto 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 Gosto Gosto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto